Seja você mais uma vez bem-vindo ao nosso talk show Negócios em Foco. É sempre um grande prazer ter você aqui nesses encontros semanais que trazem empresários de alto nível, empresários raiz, com dicas práticas para você mudar a sua vida, sua história e seus negócios. Mantendo aquela nossa régua alta, nós trouxemos hoje um grande empresário, uma pessoa muito bem posicionada no digital, que vai contar um pouco da sua história e o que ele fez para trilhar esse caminho de sucesso. Com vocês, um grande prazer, Diego Neves. Muito obrigado, valeu demais gente, valeu Adriano Machado pelo convite. Para mim é um prazer participar desse talk show, semanal ainda gente, é muito conteúdo para você que está assistindo aí, então muito obrigado, que a gente faça aqui um papo extremamente motivador, ativador para várias pessoas. Eu tenho certeza que será, sei que sua agenda é muito apertada, então mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente e eu tenho certeza que o episódio de hoje vai marcar a vida de muitas pessoas. Diego, a gente sempre começa o nosso talk tentando resgatar aquilo que é importante da sua história. Onde começou a sua história e o que te fez tornar esse empresário serial que você é hoje? Isso é muito bom. Primeira coisa, hoje eu sou casado, eu tenho um filho de dois anos e meio, sou casado com a Thalita, que é uma esposa maravilhosa que está sempre ao meu lado, me incentivando, colocando energia nisso. Mas o Diego Neves nasceu numa cidade muito pequena. Eu nasci numa cidade chamada Iporá, que fica no interior de Goiás. E nessa cidade ali eu tive esse contato com essa possibilidade de negócio muito cedo. Eu tive uma opção que às vezes algumas crianças tiveram no passado, que era estudar e trabalhar por opção. Meu pai era um funcionário público, mas quando eu completei ali os meus nove anos de idade, eu tomei uma decisão muito importante, Adriano. Ali chegou o momento que eu falei assim, cara, eu preciso trabalhar. E se eu pedir isso para minha mãe, não vai funcionar, porque a minha mãe quer que eu estude. Então eu vou ter que buscar aí um incentivador que seja o meu pai, que ele é uma pessoa com a cabeça mais aberta para essa questão do trabalho. E ali aos nove anos de idade eu tive o meu primeiro ponto de posicionamento. Eu cheguei no meu pai, tive uma conversa com ele, falei, pai, eu preciso trabalhar. E ele falou, trabalhar em quê? Você tem nove anos. Eu falei, o meu amigo de frente, ele já está vendendo picolé e eu vejo aí uma possibilidade de eu aprender alguma coisa diferente. E ele falou, meu filho, eu comecei a trabalhar também mais novo do que essa idade. Eu só não quero que você atrapalhe os seus estudos e eu vou falar com a sua mãe. Então isso me deu esse início de aproximar e de expandir muito a minha cabeça, ainda muito jovem, criança ainda, sobre essa questão do trabalho. E vender picolé é uma arte que foi me colocando já dentro dessa minha área que eu estou hoje, que é a comunicação. Para você vender picolé hoje, você está ali empurrando um carrinho de picolé, você está andando por uma cidade, você não tem um roteiro definido e você precisa atrair cliente para comprar esse picolé. E se você passar ali sem falar nada, pode ser que tenha um cliente ou outro espontâneo, mas já precisa sim de um posicionamento, você precisa mostrar que você está vendendo esse produto. Então ali eu tive vários insights com 9 anos de idade. Mas o meu primeiro empreendimento, seguindo a minha história, foi aos 11 anos de idade quando eu decidi começar a ter meu primeiro negócio. Você acredita, Adriano? Como 11 anos de idade? 11 anos de idade. Aí você me pergunta, que negócio é esse, Diego? Eu mesmo fabriquei a minha caixa de engraxate e comecei a engraxar. Por que era meu próprio negócio? Porque aí eu já não tinha mais chefe, eu não trabalhava para uma sorveteria, eu tinha a oportunidade ali de sair de casa e começar a tomar os meus riscos. E ali eu comecei a levar e ter mais esse sentido de, peraí, eu preciso fazer tanto, eu preciso guardar para comprar material para o dia seguinte, eu preciso guardar para eu conseguir construir algum tipo de renda. E eu já tinha essa noção mesmo muito jovem. Eu não era uma pessoa que pegava o dinheiro inteiro e gastava. Pelo contrário, eu gostava sempre de ter uma sensação que eu tinha dinheiro guardado. Isso me deixava muito, mas muito aberto para essa questão. Essas habilidades que você aprendeu vendendo picolé e, consequentemente, depois a gestão do seu negócio fazendo a sua caixa de engraxate, tinha alguma referência? Ou isso foi olhando, observando as pessoas no geral? Tinha alguém próximo de você que te ensinava a isso? Uma coisa que eu tenho que comentar, Adriano, eu fui uma criança que eu sempre fazia amizade com pessoas mais velhas do que eu. Então, a pessoa que engraxava, eu já olhava um cara mais maduro para aprender com ele o que ele fazia. O cara que vendia picolé, que é o meu amigo lá, eu olhava para ele, ele era uma pessoa mais velha que eu. Então, uma das coisas que eu percebi, eu buscava sempre uma referência. Mas eu sempre tive um ponto de referência mais alto. Eu sempre gostava de ir para um lugar para aprender. Eu não gostava de chegar nesse lugar, tipo assim, querendo dominar. Isso acontecia depois que eu realmente ambientava no lugar, mas eu olhava para aquele lugar e falava, peraí, eu preciso aprender aqui. Eu preciso aproveitar esse ambiente e aproveitar com essas pessoas que já estão fazendo há mais tempo do que eu. Você já fazia benchmarking, então? Desde muito pequeno. Exatamente. Legal. E aí, o engraxate ficou por quanto tempo na sua vida? Até a primeira frustração que eu quebrei no negócio de engraxate, né? O que aconteceu, Adriano? Eu fui fazer um trabalho para uma vizinha muito querida. Ela comprou uma bota linda. Era época de pecuária. No estado de Goiás é muito forte culturalmente essa questão da exposição agropecuária. E ela não precisava engraxar a bota, mas ela queria me ajudar. Então, ela falou, Diego, engraxa a minha bota. Então, eu comprei hoje, mas em graxa para ela ficar linda. Peguei essa bota, passei a graxa caramelo nela, que ela era uma bota tipo caramelo, muito bonita. E eu passei graxa e fui ali terminar, fazer o acabamento com a flanela. Quando eu olho, eu manchei a bota da menina inteira. Eu falei, gente, mas o que está acontecendo? E aí, eu fui notar que a bota dela não era caramelo. A bota dela era uma outra cor e existia um tipo de graxa especial para cores especiais. E eu não tinha essa noção. E aí, o que eu fiz? Eu manchei a bota toda, me frustrei, entreguei a bota para ela. Ela falou, não, Diego, está tudo bem. Eu era uma criança, né? E ela relevou, mas isso me deu uma frustrada. Só que eu não parei por aí. Eu voltei a trabalhar e foi quando eu me ingressei para essa questão da comunicação. O meu primeiro trabalho foi numa serigrafia, que é um trabalho extremamente artesanal, onde você se pinta, faz silk de camisa, de cartaz, de outdoor. A gente produzia tudo isso. Ali foi meu primeiro trabalho. Só que nesse trabalho especificamente com a comunicação, eu tive um ponto de virada muito específico. Eu não mexia com nada de computador, não sacava de nada. Só que lá nessa serigrafia tinha um escritório. E quando o meu chefe descia para o centro para comprar materiais ali, para a serigrafia, eu ia lá, abria esse escritório, ficava fuçando, estraguei várias vezes esse computador. Mas de ficar mexendo ali, eu fui aprendendo, desenvolvendo a informática ali, entendendo aquele programa que era o Corel na época. Isso já foi abrindo a minha cabeça. Quando você entrou na serigrafia, você tinha vindo, mesmo talvez sem ter tanta noção, mas você já tinha vindo de um viés empreendedor com liberdade, com autonomia. Entrar nessa empresa para você teve algum impacto emocional? Muito grande, porque aí te limita, né? Primeiro que você tem um salário fixo ali. Você está aprendendo, é uma coisa importante, mas você está limitado àquele salário que foi te entregue ali. Mas eu estava ali para entrar em algo que meu coração começava a se abrir. Eu sou uma pessoa que eu digo que Deus foi muito generoso com a minha vida. Porque desde criança eu tive vocação para comunicação. Eu fui o aluno que sentava no fundo, eu fui o aluno que conversava bastante, e eu fui o aluno que era escolhido pelos melhores grupos para fazer a apresentação. Porque eu tinha muita facilidade para falar, então as pessoas falavam assim, não, Diego, eu te coloco no grupo, a gente monta tudo, você só apresenta. E isso foi me dando uma paixão muito grande pela comunicação. E eu desenvolvi uma ferramenta que você que está assistindo, talvez seja a ferramenta que mais me impulsionou nesse início. E foi começar a observar tudo que estava à minha volta. Eu ia para a televisão e eu tinha um senso crítico, mesmo criança, muito aguçado. Eu olhava ali os comerciais das grandes marcas, Coca-Cola, do Itaú, dessas marcas que colocavam ali nas emissoras de TV, aquele grande filme, aquela grande campanha. E eu ficava me projetando, falando, um dia eu vou fazer esse tipo de material, um dia eu vou construir esse tipo de filme publicitário, eu vou fazer essa publicidade também. E foi uma jornada que foi me colocando naturalmente nesse contexto. A sua volta para o empreendedorismo, demorou muito tempo para ela acontecer? Eu acho que eu tenho uma frase algumas vezes, quem nasce para João nunca vira Johnny. Ou seja, quem nasce para algo, tem um chamado para algo, mesmo que tente fugir, volta para aquele lugar. Quanto tempo demorou para você conseguir entender que a sua via era empreendedora, voltar a ser empreendedor? Dessa serigrafia, eu passei por algumas gráficas, e eu fui me desenvolvendo muito rápido nessa questão de informática. Parece antigo falar isso, mas a gente falava informática na época. E ali, eu fui tendo muita facilidade para me tornar um designer. Então, rapidamente, eu conseguia fazer bons layouts. E o que aconteceu? A gráfica que eu estava trabalhando, ela faliu. E aí, ela demitiu todo mundo num sábado. Agradeceu todo mundo, falou, está falido o negócio. E agora, cada um segue. Pela primeira vez na minha vida, eu fiquei desempregado. E aí, eu estava em casa, eu fiquei uma semana somente, desde os meus nove anos até agora, sem trabalhar. Gente, acredite se quiser. E aí, passou um carro de som, que é muito comum, numa cidade pequena onde eu morava. E esse carro anunciava que ali tinha um curso de informática, de montagem e manutenção de computadores. Eu falei, cara, eu vou fazer isso, porque eu já domino mexer. Agora, eu tenho que aprender a consertar. Fui até a escola, conversei com o dono da escola, me matriculei. E ele falou assim, você já foi professor de informática? Eu falei, não. Ele falou, cara, você tem perfil para ser professor. Você quer aceitar o desafio? Eu falei, quero. Ele falou, a única prova que eu preciso te passar é que você vai precisar aprender a digitar de forma correta, que lá no passado chamava de didatilografia. Em um dia, eu vou te passar o curso hoje, você vai amanhecer e amanhã você vem me mostrar o que você aprendeu. E aí, eu fui aprovado. Aprendi a maneira correta de digitar. E fui ali um professor de informática por um tempo. Eu ganhava um salário. Mas aí, eu percebi que eu poderia empreender o quê? Sendo professor particular. E comecei a vender a minha hora ali para dar aula particular, lá que eu ganhava três, quatro, cinco vezes mais. E nessa época, em paralelo a isso, eu criei uma empresa, acredite se quiser, o nome era Estúdio Play Center. Não sei o porquê eu criei essa empresa dessa forma, mas com 15 anos de idade, eu comecei a criar álbum digital. As pessoas iam fazer as festas de aniversário de 15 anos, os casamentos, eu pegava as fotos e montava um álbum que tinha ali uma animação e passava um efeito sonoro. E eu fazia um label para esse CD personalizado. E comecei ali a vender esse tipo de produto. Ali foi uma segunda forma de empreender. Primeiro, sendo professor. Segundo, fazendo esse tipo de trabalho que começou logo, logo, a ganhar um espaço muito grande lá na cidade. E aí foi mais um ponto de aprendizado, montando meu negócio, conhecendo isso. Só que eu fiquei por pouco tempo. Acredito que talvez um ano, oito meses, trabalhando, empreendendo dessa forma. Porque eu fui convidado para uma outra gráfica, que era a maior gráfica da cidade. E aí era uma gráfica que já estava me oferecendo pela primeira vez um salário fixo e uma carteira assinada. E aí eu falei, gente, eu preciso aproveitar e passar por essa experiência. Entrei nessa gráfica. Ali eu tive a possibilidade logo, logo de crescer ali. E a minha vida foi passando por vários marcos. Da gráfica eu fui para a Caixa Econômica Federal. Da Caixa Econômica Federal eu fui para uma usina hidrelétrica. E foi totalmente fora, né? Um vento contrário àquilo que o meu coração almejava. E dessa usina hidrelétrica eu desisti de tudo, de um grande cargo, eu já estava muito bem profissionalmente. Isso de 17 para 18 anos. Eu tomei a decisão e saí da minha cidade e fui para uma cidade maior, chamada Rio Verde, no estado de Goiás. Ali eu comecei na primeira agência de publicidade. Antes de a gente chegar nesse ponto tão importante da sua história, tem um fator que você trouxe aqui, que muitos empresários que já passaram por aqui também disseram. Eles enxergavam oportunidades de aprender e oportunidades de inovar em todos os lugares onde eles estiveram. E por isso eles tiveram sucesso exponencial. Pelo que eu entendi, no tempo que você estava na gráfica, você via aquilo como uma possibilidade de aprendizado grande. Muitas pessoas só trabalham, só fazem, seguem a operação, mas não aprendem com aquilo, não internalizam aquela profissão, podendo inclusive se tornar uma pessoa de relevância em função daquilo que ela aprendeu no futuro. Aí depois você teve a oportunidade de empreender, você voltou a empreender de novo e aí retorna para a gráfica. Então, essa sua visão de enxergar oportunidades dentro daquilo que você está fazendo, você acredita que é uma habilidade essencial? Isso tem que mudar o seu resultado? Ou essa é uma das habilidades secundárias e talvez tenha algo mais importante para uma pessoa crescer? Adriana, é uma habilidade crucial, não tem jeito. Pensa comigo, eu já estava um período sendo professor de informática, eu dava aula de design, e ali eu era um professor, explicava sobre os programas. Quando eu volto para a gráfica, eu aumento o meu repertório. Porque se você parar para pensar, o que difere uma pessoa comum, um trabalhador comum, de uma pessoa que tem visão? A pessoa comum, ela trabalha, troca a hora dela em troca de um salário, de um tempo e está tudo bem. E vive aquela vida, talvez por muitos anos, até se aposentar. Uma pessoa que tem visão, ela é diferente. O que ela faz? Ela entra naquele lugar e ela fala, aqui eu vou ampliar o meu repertório. Aqui eu vou ficar um espaço de tempo programado para ampliar o meu repertório. E assim eu fiz em todas essas etapas da minha vida. A cada ciclo que eu encerrava, na minha cabeça, por mais dolorido que fosse, eu enfrentava isso porque eu entendia, aqui encerrou. Aqui eu ampliei o repertório do que eu podia, e agora eu preciso viver uma nova experiência, um novo ambiente, para que isso possa fomentar aí mais vazão para aquilo que eu estou empreendendo, para aquilo que eu estou fazendo. Encerrar um ciclo. Essa é uma palavra muito forte, que poucas pessoas utilizam quando pensam na sua trajetória profissional e na sua trajetória de vida. Encerrei um ciclo e nasci para uma nova fase. Esse é um outro elemento que eu tenho escutado muito dos empresários que estão aqui. Eu encerrei um ciclo e parei de olhar para trás. A partir desse momento, eu consegui abrir a minha cabeça, o meu comportamento, as minhas atitudes, para o novo. Quando você começou a empreender, você de fato encerrou um ciclo na ida para o empreendedorismo ou ainda tinha aquele resquício de quero voltar, não quero voltar? Como foi isso para você? Lá na infância, eu ficava muito doido para voltar rapidamente. Só que eu entendia que eu precisava de mais repertório. O tipo de jogo que eu ia começar a jogar necessitava de repertório. Pensa comigo. Uma coisa é você empreender engraxando, outra coisa é você empreender fazendo algo digital, outra coisa é você começar a entregar pessoas. Então, cada camada que você vai acessando na forma de construir o seu negócio, tem momento que você tem que parar e adquirir ali um pouco de repertório, de experiência, para depois você ir para o jogo. Pelo menos é a minha visão. E nesse contexto, eu sempre fui uma pessoa de encerrar o ciclo de uma maneira muito madura. Quero mencionar aqui, eu perdi o meu pai com 12 anos de idade. Sinto muito. E foi uma situação que eu tive que enfrentar muito jovem um tipo de ruptura gigantesca. Uma pessoa que você ama, que se foi, numa situação muito triste, que era uma doença terrivelmente agressiva. E aí, quando você perde o seu pai, não tem como, não tem volta mais. E parece que isso virou uma chave para a forma que eu conduz a minha vida. Então, quando eu encerro um ciclo, eu não fico olhando para trás, eu fico realmente projetando o futuro. Porque quando eu lembro lá do meu pai, eu tenho certeza que se ele estiver hoje me assistindo, se ele estiver hoje vendo tudo que está acontecendo de alguma forma, ele vai ficar feliz de eu ter dado o passo e continuado. E não de eu ficar lamentando por que ele se foi. Encerrar um ciclo, então, está diretamente ligado à coragem. Exatamente. Ter coragem de se abrir para algo novo e parar de olhar para trás e tentar se apegar àquilo que já foi. Exatamente. E como é que foi esse novo ciclo aí na primeira agência? Essa agência, ela foi magnífica. Sabe quando você entra num lugar que você fica babando? Você fica assim e fala, cara, era o meu sonho estar nesse lugar. Aquilo que eu assistia quando eu era criança, eu estava lá, várias salas, vendo tudo acontecendo. Uma sala com um estúdio fazendo um filme, uma sala de criação com redatores escrevendo esse roteiro, uma sala de designers, profissionais que estavam ali também fazendo vários layouts, uma sala de planejamento, uma sala que falava com as emissoras de TV. Eu falei, o que é isso? Isso aqui é um paraíso. É a Disney para mim. E ali eu fiquei maluco. Foi um momento que eu tive a maior curva de aprendizagem do planeta. Nesse momento, eu entrei nesse lugar e rapidamente eu cresci bastante a ponto dessa agência abrir uma filial na capital, que era a Goiânia, e eu fui para a Goiânia para inaugurar essa filial. A minha vida aconteceu com muita velocidade, porque eu tinha uma sede muito gigante para viver aquilo tudo, para aprender, para virar um profissional da comunicação. Já entrei de cara, me formei em publicidade e propaganda pela PUC, lá ali em Goiânia, e ali eu fui avançando, eu fui estudando, eu fui passando por várias agências, entrei na maior agência, uma das maiores agências do estado de Goiás, fiz imensas campanhas que foram fabulosas assim na minha carreira, com a Ana Maria Braga, Mel Maia, vários artistas globais, e esse negócio foi me dando assim um gás gigantesco. Eu era uma pessoa que eu trabalhava de uma maneira desequilibrada, eu ficava dia e noite trabalhando e aprendendo. eu envelheci, eu adoeci, eu paguei um certo preço por isso, mas eu construí também uma base que me faz estar onde eu estou sem ser um aventureiro, porque hoje, às vezes, a gente vê muita gente se aventurando em coisa que ainda não viveu. Então, eu vivi muito tempo, são quase 20 anos de forma profissional na área da comunicação. E ali, eu chego no ápice. Em 2014, eu falo, não faz mais sentido. Agora, eu preciso dar um passo, eu tenho que voltar a empreender. Eu aprendi muita coisa nesse mercado, mas eu aprendi muita coisa que não deve fazer também nesse mercado. E ali, surgiu de novo aquela sementinha de começar o meu negócio. E eu me preparei por alguns meses e inaugurei a minha agência, a minha agência de branding, que foi uma agência muito benquista nesse início de mercado ali em Goiânia, que fez a gente ter vários projetos, ter uma grande visibilidade, possibilitou a gente atender grandes clientes. Então, ali foi o início desse sonho que se continua, se perpetua até hoje. Dentro do seu Media Kit, inclusive você citou agora, você disse que tem um momento que você se descuidou, você deixou, talvez, você fisicamente não sendo mais uma prioridade para a sua vida. Muitos empresários, muitos líderes também passam por essa fase, talvez estão passando agora e talvez essa fase virá daqui a algum tempo, de perder um pouco da sua própria identidade pessoal, foca no negócio e o negócio começa a se tornar ele. Ele já não é mais uma pessoa fora do negócio, ele só é o negócio full time. O quanto isso é saudável até certo ponto e o quanto isso pode impactar a nossa vida em todas as esferas que precisam estar alinhadas ali também para a gente viver uma vida talvez mais confortável, com mais disposição. Adriano, a primeira coisa que eu vejo nesse contexto da minha evolução é que tem um momento que você vai ter que dedicar mais do que a média. Tem um momento que você vai ter que virar à noite. Tem um momento que às vezes você vai olhar seus colaboradores trabalhando dentro daquele período que está estabelecido e você está ali maluco. fazendo muito para o seu negócio acontecer. Existe esse momento de investimento que ele é necessário porque senão você não vai tracionar o seu negócio. Só que você precisa ter um equilíbrio, vai chegar um momento que você vai precisar olhar para si. E eu demorei bastante, Adriano. Eu fiquei oito anos num gap de sedentarismo absoluto virando noite, comendo os piores alimentos que existem e nesse momento eu fui adoecendo. Adoecendo a ponto de ficar na cama. Aí, certo dia, eu estava num momento bem complexo, virando noite, trabalhando. Aí eu saio para acompanhar um trabalho lá pela nossa agência, eu sinto uma dor imensa. E aí eu desenvolvi um tipo de infecção no testículo por conta da carga de estresse. Fiquei 17 dias na cama, isso me paralisou. Eu não conseguia colocar o computador no colo para trabalhar, que eu ficava louco para trabalhar, mas nem no colo eu conseguia, de tanto que era desconfortável. E ali, eu sou uma pessoa cristã, eu creio que foi um respiro que o Senhor possibilitou eu viver para eu olhar e começar a enxergar aquilo que eu não estava enxergando. E aí depois eu insisti mais um pouco e aí entra o 2020 com essa trágica pandemia. Essa pandemia para muitos foi muito dolorosa, muita gente perdeu entes queridos e eu lamento muito por isso. Mas para mim eu tive um ponto de virada que foi crucial para eu começar a viver. Os meus negócios que eu comecei com a agência de branding, tive a possibilidade de começar uma produtora de vídeo, depois abri uma produtora de podcast e depois comecei uma empresa de registro de marca. Fui ampliando esse ecossistema de atendimento da comunicação. Esses meus quatro negócios simplesmente paralisaram. A pandemia fez funcionar a economia aquilo que era consumo primário. Comunicação não era consumo primário. Então acabou que a gente foi desacelerando os nossos negócios. E eu fui vendo eu ficando extremamente ocioso. Uma pessoa que era extremamente viva, ativa, começou a não ter nada pra fazer. Cara, e eu no sofá eu tive um clique e fui notar o tamanho que eu estava. O peso emocional que eu carregava, o peso físico que eu carregava e o quanto necessitava de uma avalanche de atitude. Nesse dia eu comprei uma bike, comecei a treinar, comecei a correr e hoje nós estamos aqui em 2023 gravando esse programa e eu eliminei nesse período todo mais de 40 quilos só fazendo atividade física, corrigindo a alimentação e olhando mais pra mim. E o mais curioso, Adriano, não é sobre atividade física. Eu, por muitas vezes, ganhei prêmios, reconhecimentos por posicionar grandes marcas nesse país. Só que eu não olhava pra minha própria marca. Eu não olhava pro meu próprio posicionamento e ali eu via que tinha um problema seríssimo. Como eu comecei a me ver como uma fraude. Eu falava, gente, eu posiciono grandes marcas, mas eu não consigo posicionar nem a minha saúde, nem os meus pensamentos, nem as minhas atitudes descontroladas. Então, em 2020, eu tive, sim, um renovo diante de Deus. Foi quando eu tive a possibilidade de realmente reconstruir a minha vida e a minha rota, começando a me posicionar. E foi uma grande virada. Isso aí abriu, ampliou a minha mente pra criar tudo que eu tenho criado nesse momento agora, esse grande movimento que a gente tem feito. Porque isso não foi uma transformação física, ela foi muito mais mental, emocional. Dá pra gente falar, então, novamente que você encerrou um ciclo. Um ciclo extremamente doloroso. Quais foram as principais mudanças que você começou a viver a partir dessa decisão? Porque você já estava num momento um pouco mais ocioso, a pandemia diminuiu, o seu negócio, mudar a tua atitude, mudar o teu comportamento, mudar o teu corpo, fisicamente, talvez somente psicologicamente. Mudaram alguma coisa no teu negócio, as coisas aconteceram ou ainda não? Como que foi? Deixa eu explicar pra você. Aconteceu, mas de um jeito extremamente acelerado. Eu era uma pessoa desconhecida na internet, eu não tinha pretensão de ser um influenciador, nada desse jeito. só que a minha história foi produzindo motivação, foi produzindo inspiração pra algumas pessoas e essas pessoas comentavam com outras pessoas e isso foi atraindo o seguidor, isso foi atraindo uma comunidade que queria de alguma forma encurtar os seus problemas olhando pra história e aquilo que eu superei. e aí eu vi uma grande oportunidade de empreender. Foi mais uma outra forma que eu consegui escalar bastante essa forma de pensar em negócio. Eu comecei a entender que o maior negócio que nós temos somos nós, é a nossa marca. E isso foi tão forte que eu recebi também uma instrução de Deus, o Senhor falou comigo claramente um voo. Ele me mostrou tudo que eu tinha feito nessa minha carreira, só que ele me fez uma única pergunta. E as minhas marcas vivas? Ali deu um tipo de clique que me mostrou uma grande possibilidade. Eu comecei a enxergar as pessoas não mais pelo negócio que elas tinham, mas olhando pra elas como um grande negócio. E hoje o que eu mais faço e o que mais me motivou com essa grande mudança é o que? Cara, antes de conhecer o seu negócio, o que eu posso contribuir pra você se posicionar melhor, pra você ser uma marca poderosa nessa terra, pra você criar uma onda de influência, pra você começar a inspirar a gente que você nem imagina, o que eu posso fazer? Isso começou a ser minha nova jornada. Então, hoje, o que eu penso em termos de posicionamento é o que? Eu estou aqui pra despertar a gente adormecida, pra despertar a gente que não tem se enxergado como essa pessoa de valor, como esse grande negócio. E aí, não tem jeito, isso produz vida. Eu fiquei quase 16 anos posicionando marcas de tijolo e agora eu tenho reposicionado a minha carreira pra posicionar marcas que respiram. Muitas vezes a gente não entende porque nós passamos algumas coisas ao longo da nossa jornada e tem pessoas que infelizmente vão passar a vida inteira sem entender aquilo que aconteceu, dar um novo sentido, dar um novo significado. é óbvio que tem dores que a gente precisa sentir, tem momentos que a gente precisa viver o luto, tem momentos que a gente sofre e se olha e não se reconhece, mas ao longo do tempo com essa mudança de mentalidade você pode perceber que aquilo que você viveu na verdade era só a cura pra algo que seria muito maior do que você. Então, pelo que eu entendi da sua história basicamente é isso, você precisou viver certas situações na sua vida pra que você entendesse a cura que você carrega. se a gente olhar a nossa vida é exatamente assim, pode parecer tão simples essa explicação mas cada camada, cada ciclo que você vive é como se fosse uma peça mesmo de um grande quadro que vai ser formado, é como se fosse um quebra-cabeça imenso que você está construindo e daqui a pouco isso vai se tornar um grande quadro que vai ser o seu legado que você vai deixar aí pra posteridade. Então sim, não tem jeito. As situações que acontecem na sua vida, se você abrir os olhos pro aprendizado, você vai evoluir, não tem jeito. Se você abrir os olhos só pra ficar se queixando, vai ser mais difícil, vai ser mais doloroso e provavelmente você vai ficar ali num looping que vai demorar fazer você sair desse lugar. Depois dessa sua fase de abertura e agora você posicionando pessoas, marcas que respiram como você mesmo disse. Quais foram os primeiros passos que você deu pra seguir nessa trajetória? Porque você já tinha uma bagagem, você já tinha um know-how, só que diferente de tudo aquilo que você vinha fazendo. Você começou a se posicionar, entendeu que o seu produto, sendo você era o seu produto principal, mas até o ponto de transformar isso num negócio tem uma diferença muito grande, né? Quais foram os caminhos que você seguiu? Então, eu fiquei realmente analisando tudo que estava acontecendo com o mercado. e eu fui percebendo os grandes anunciantes diminuindo seus investimentos em mídia. E fui notando um tipo de transição onde gente comum começou a ficar famosa na internet. E isso começou com o Carlinhos, Maia, e a gente foi vendo uma sequência de grandes cases. Hoje temos a Virginia, e são pessoas que começaram na internet, começaram a produzir conteúdo, e essas pessoas foram lá e construíram uma grande comunidade. Então, analisando esse mercado, isso me fez acelerar mais uma possibilidade e oportunidade. Tenho viés extremamente do meu propósito, daquilo que eu faço, mas tenho viés de negócio. E eu sempre sou extremamente cauteloso para não ficar romantizando o que é negócio. E eu comecei a enxergar que existia sim um caminho para posicionar a gente e para auxiliar pessoas que estão exatamente nessa transição, construindo agora audiência e precisando de ajuda. E ali, Adriano, o que foi mais legal nesse contexto é que eu fui crescendo, eu fui provocando oportunidades e cheguei a passar por um dos maiores ecossistemas de marketing digital da América Latina. Eu fui me aproximando, eu fui mostrando ali o que eu tinha de valor e ali eu tive alguns amigos cruciais, o Nézio Monteiro foi uma pessoa que me apresentou para esse ecossistema e depois eu fui desenvolvendo alguns projetos. Marcos Paulo, que é um irmão querido, se você conhece ele aí do mercado, é uma pessoa que eu amo. Esse cara me deu a possibilidade, me chamou para ser gestor da agência de lançamento de nada mais, nada menos do que o Pablo Marçal. E eu fiquei ali nesse período mais ou menos um ano e quatro meses, começando na parte de comunicação, focado ali na campanha política dele, na campanha para presidente, depois nós fizemos a campanha de deputado, depois nós auxiliamos a campanha do atual presidente daquela época e depois nós começamos no mundo dos lançamentos. E para mim é um motivo de orgulho porque foi um ciclo importantíssimo na minha jornada. Eu não participei de qualquer ecossistema, eu participei de um ecossistema que só nesse período que eu estive, em alguns meses nós faturamos mais de 150 milhões de reais. E esse tipo de jornada não tem jeito de você não se expandir. E agora eu estou vivendo esse novo ciclo. Esse novo ciclo ele promete, porque imagina a minha bagagem de comunicação, com a bagagem de ter passado por um ecossistema tão relevante no Brasil e agora contribuindo com gente que está agora produzindo seu primeiro produto digital. Pessoas que já estão na caminhada como grandes especialistas e que necessitam também dessa jornada. Eu só fui unindo as possibilidades. Eu fui só remodelando os meus negócios. E o tempo todo o que eu falo para você que está assistindo, olha para o seu negócio agora. O que você está perdendo por não estar observando o comportamento, a mudança, o jeito de consumo, o jeito que as pessoas estão contratando você agora? Eu fico o tempo todo monitorando isso, porque senão em questão de meses ou semanas dependendo do negócio, o seu negócio pode simplesmente desaparecer do mercado. Diego, tomar risco é muito difícil. A maioria das pessoas tem aversão ao risco. Eu acho que até é contra intuitivo tomar risco. E ouvindo a tua história, eu vi que você tomou risco em diversos momentos. O que me gara? antigo? O que me ajuda a tomar risco e mitigar talvez as chances de dar errado? Eu tenho algum método ou alguma ferramenta que você utiliza para tomar uma decisão que tem risco, mas fazer com que essa decisão dê certo no longo prazo, no médio prazo ou no curto prazo? Eu vou falar um segredo meu, tá? O jeito que eu faço. Olha só, tem um segredo. Eu sou uma pessoa que toda vez que eu vou tomar um risco, primeiro que a minha mãe já fica contra, minha mãe já começou, já vai querer reinventar a roda de novo. E eu não entendo moral, porque minha mãe, ela me ama, mas ela sabe que ela não pode me prender, então eu vou ali de forma muito, muito, como que eu digo assim, de forma muito posicionada e tomo essa decisão. Mas um dos segredos meus é que, primeiro, antes da decisão, eu crio uma reservinha de emergência ali, uma reserva financeira para que eu consiga passar por esse deserto ou esse aprendizado que eu vou enfrentar. Segunda coisa que eu sempre faço, eu coloco sempre um tempo para esse momento. Se eu percebo que ali está tendo indícios que as coisas não estão acontecendo e eu já crio uma espécie de métrica, eu já começo a me posicionar para ir para um outro ciclo. E a terceira coisa, eu aproveito cada minuto. Pode ser um dia de choro, pode ser um dia de profundo estresse, pode ser um dia de profunda alegria, eu sempre estou indo todos os dias para buscar alguma peça ali para o meu quadro que eu estou montando. Então, se eu puder dar uma dica, o meu segredo é isso. Procure ter uma reserva. Segundo, tenha um tempo planejado, um tempo para você ficar ali. Se não funcionou, vai para outro. E a terceira coisa, seja uma pessoa que todos os dias aproveite, aproveita as oportunidades, aproveita o espaço de aprendizado que você tem ali. Quando a sua vida começou a sinalizar que estava dando certo? Quando você percebeu, realmente eu estou indo no caminho certo e a partir de agora que eu continuar trilhando eu só vou exponencializar isso. Muitas pessoas dizem que ganhar o primeiro milhão é muito difícil, mas depois que você faz o primeiro milhão você acaba multiplicando ele mais vezes. você aprendeu o caminho. Quando você teve essa sensação da multiplicação, a partir de agora tudo vai ser exponencial. Adriano, você ouve muitas pessoas de negócios aqui. E eu tive muita facilidade de fazer dinheiro na minha vida. Eu nunca tive problema financeiro porque eu sempre tive muita facilidade de fazer negócio. E acredite se quiser. A minha vida ela só começou ter essa lógica de dar certo quando eu olhei para a minha família. Eu fui uma pessoa que muitas vezes eu negligenciei mesmo o cuidado com a minha família, com a minha esposa, a proximidade com o meu filho. Isso me custou muito caro. Por várias vezes eu fui uma pessoa que precisava de ter muita cautela, mas eu fui uma pessoa que não tive o menor cuidado com as pessoas que mais me amam. e se você me pergunta quando você notou ali que a sua vida começou a dar certo foi quando eu olhei verdadeiramente para a minha família. E hoje eu não dou um passo sequer se eu não olho para o meu filho, se eu não olhar primeiro para a minha esposa, se eu não olhar para aquilo que a gente está construindo juntos. Eu muitas vezes eu fui individualista, eu fui uma pessoa que pensava só em mim e a minha esposa lá vai se virando. E não funciona assim. Então o saldo para mim de mudança, o saldo dessa curva exponencial foi quando eu parei de dar aquela atenção plena para dinheiro, para negócio e comecei a dar atenção plena para aquela pessoa que realmente me ama. Então se eu puder dar um tipo de ensinamento que você olhe para a pessoa que te ama. Muitas vezes essa pessoa está do seu lado agora, essa pessoa ela está aí fazendo tudo por você e você só machuca. Eu sou uma pessoa da comunicação e eu posso te dizer olhando os seus olhos agora, você sendo alguém que se relaciona de maneira errada, desequilibrada com a pessoa que você ama, você só está destruindo a base mais importante que vai fazer você crescer. Então, comece a olhar. Uma palavra pode ferir o jeito, o ruído que você coloca na sua comunicação pode ferir quem você ama. Então, isso seja uma jornada de profunda reflexão para você que está me assistindo. Essa foi muito forte, muito forte. Todas as vezes que eu faço essa pergunta aqui, sempre saem respostas que não são respostas padrão. Um dos nossos propósitos, obviamente, falar de negócio, mas é trazer para as pessoas clareza de vida, que vai muito além do negócio, porque uma pessoa bem posicionada é uma empresa bem posicionada. Nenhuma empresa é a não ser um acúmulo de CPFs, é um CNPJ que tem ali vários CPFs. Se as pessoas não estão bem dando valor para aquilo que verdadeiramente tem que ser valorizado, dificilmente ela consegue atingir a máxima performance. Hoje você posiciona pessoas no digital, hoje você ajuda pessoas a se tornarem marcas de relevância. Quando eu olho para uma pessoa, eu consigo identificar algum elemento nela que já me faça entender que ela é uma marca ou a gente pode construir isso em uma pessoa qualquer? Adriano, a gente pode construir isso em uma pessoa qualquer, é treinável. Mas existem pessoas que já estão com uma certa vantagem. Eu fui uma dessas pessoas. Eu sempre tive facilidade diante das câmeras, de gravar, de palestrar, de apresentar. Isso para mim sempre foi uma coisa que esteve ali no meu conjunto de habilidades. É uma skill que eu já tenho ela desde criança, meio que um dom. Mas existem pessoas que precisam aprimorar esse dom. Primeira coisa é se reconhecer como uma marca. Qualquer pessoa que está assistindo agora tem que ter a liberdade para se ver como uma marca. A segunda coisa que você tem que levar em consideração, o que é a mensagem que grita nesse seu coração? O que é aquilo que você faz acima da média? O que é aquilo que você tem condição de transferir para alguém? Terceira coisa é desenvolver a comunicação. Não tem jeito. Se você ainda não é uma pessoa que tem essa habilidade aflorada, você pode treiná-la. Você pode realmente treinar muita gente. O próprio Pablo, que foi uma pessoa que eu trabalhei junto a ele por um tempo, ele era uma pessoa gaga. e ele desenvolveu a comunicação a ponto de se tornar esse grande orador que a gente conhece. E a gente conhece vários outros casos de pessoas comuns, de pessoas tímidas, de pessoas introspectivas que desenvolveram esse dom e essa habilidade de alcançar outras vidas com o poder da comunicação. Então, é possível sim para uma pessoa comum começar a se ver como uma marca. E para tomar a decisão, eu quero buscar um profissional que vai me ajudar no meu posicionamento. A pessoa, ela já tem que estar envolvida, ela já tem que ter um produto posicionado, ela já tem que ter uma ideia do que ela vai fazer ou você auxilia nessa jornada também? Porque tem muitas empresas, por exemplo, tem um produto muito bom, mas não sabem se posicionar. Quando a gente fala sobre negócios, também tem muitas pessoas que têm um produto muito bom e não sabem se posicionar. Porém, tem outras que talvez o produto em si era embrionário, mas a partir do posicionamento o produto se tornou de alta relevância, se tornou realmente algo que a gente tem hoje como referência. Como que é essa construção? Adriano, falando de mim, da forma que eu trabalho, eu reservo parte da minha agenda, parte do meu trabalho para ajudar a gente que está realmente iniciando. Eu criei um produto dentro de todas as possibilidades que as pessoas têm de conectar comigo que ele é extremamente acessível, mas é muito acessível mesmo e faz essa pessoa se conectar comigo através de uma aula ao vivo pelo Zoom. E ali ela pode tirar dúvida e sempre o tema dessa aula é uma aula embrionária, é uma aula que vai te mostrar os primeiros passos. Porque eu sei que mais do que atender grandes players, hoje nós temos na nossa agência grandes players que nós estamos fazendo lançamento nesse momento, eu tenho uma reserva para contribuir para a sociedade de uma maneira geral. E outra é o meu Instagram. Todo dia eu posto um conteúdo gratuito de valor lá. Todo dia eu trago algo que se a pessoa tiver um senso crítico, ela já consegue aprender só assistindo tudo que eu faço no Instagram. Não precisa de pagar nada, é só ir para o Instagram. Então, o Instagram, para você que está aí, eu vou falar aqui, arroba Diego Neves Lab. Ali eu sempre estou postando algo gratuito, sempre eu estou postando algo que possa inspirar você. Bom, se você é a pessoa das dicas, dos conteúdos e tem essa missão de contribuição, eu vou te pedir então agora para trazer o seu melhor conteúdo para o nosso cliente. Para que a pessoa que está assistindo agora, que quer aprender a se posicionar, talvez até olhando para o negócio dela também, ela vai ter um insight para posicionar a marca dela a nível pessoal, o que ela precisa fazer agora para começar nessa jornada de posicionamento. Adriano, eu participei agora recentemente da maior feira da América Latina de tecnologia e inovação e de negócios. Essa feira me trouxe vários insights, porque a única coisa que foi falado nessa feira é inteligência artificial. E por que eu estou fazendo essa provocação? Você me pediu o meu melhor conteúdo. As pessoas não estão notando o que está acontecendo no mundo agora. A maioria das profissões que você conhece hoje, elas estão sendo reformadas por alguma inteligência artificial. Aquilo que você faz de bom hoje pode ser, sim, substituído por uma inteligência artificial muito fácil. E aí, a pergunta que eu te faço, você está se preparando para esse futuro que já chegou, que já começou? você está realmente olhando para o futuro ou você acha que o que você sabe te garante para esse mercado tão desafiador? E se você me perguntar qual que é a dica para esse futuro, eu posso te dizer, jamais, jamais, de maneira alguma, uma tecnologia ela vai sobrepor o seu jeito humano de ser. Jamais uma tecnologia ela vai sobrepor o sentimento, a intuição que você tem. Essa conexão que você tem com o criador, não tem jeito. E se você me pergunta o que vem pelo futuro, as pessoas que vão dar uma volta por cima são as pessoas que estão se posicionando no offline e no digital. São pessoas que nesse momento, Adriano, estão construindo algum tipo de audiência, uma base de audiência para que isso se torne uma comunidade. Não vai existir autoridade para a gente que não se posiciona. Se a gente olha para o mercado hoje, não vai existir autoridade por tempo. Eu chego e falo que eu tenho quase 20 anos de comunicação, tem uma pessoa que às vezes começou no marketing digital tem um mês e já fez 2 milhões de reais, 10 milhões de reais e essa pessoa às vezes nem valoriza mais o tipo de repertório que eu tenho. Então, não é esse tempo de área que vai fazer você se sustentar. é a influência que você está construindo. Então, o que eu te dou de dica, cara, surfa nessa onda da inteligência artificial. Comece agora a construir a sua onda de influência, comece agora a se posicionar nesse mercado, comece agora a mostrar a sua autoridade para que ela apareça não só no off mais, mas também no digital. Comece a criar ali movimentos. Como que eu crio um movimento? É aparecer todo dia, é pagar o preço, é convidar as pessoas para uma jornada junto com você, é você ensinar e explicar algo que pode sim produzir mudança real para uma outra pessoa. O que eu quero dizer para você é uma das coisas mais importantes. A tecnologia, ela já nasce morta. A tecnologia, não tem jeito dela respirar. E você respira, você é uma alma, você é uma mente brilhante. Então, use isso ao seu favor. Ultrapasse sempre mostrando que a sua sensibilidade é muito mais profunda do que uma inteligência artificial. Olhar para o futuro com certeza é uma das habilidades essenciais para um empresário, para um líder ou para uma pessoa que quer se posicionar nessa nova era. Nosso convidado aqui trouxe vários insights para que você aprenda a olhar para o futuro. Mas claro, tenha referências também do passado para que te inspire de coragem de onde eu vim, para onde eu quero ir e como eu estou agora. Quais são os recursos que eu tenho agora para chegar nesse lugar? Talvez você precise nesse momento estar olhando ao seu ao redor e percebendo quais são os principais elementos que você tem ali do seu cotidiano que podem te pivotar, que podem te transformar em um ser humano melhor, em um líder melhor, em um empresário melhor. Ter coragem para isso. Encerrando um ciclo e começando um novo é ter uma visão realmente de futuro. Futuro promissor que você pode ter e se você tomar a decisão agora de se inscrever nesse canal, eu tenho certeza que seu futuro tem muito mais chances de ser um futuro ainda mais próspero. Porque aqui a gente sempre vai trazer pessoas desse nível. Esse nível de conteúdo você vai ver aqui no Negócios em Foco. O seu programa semanal já está completando mais de três meses posicionado no YouTube e se você assistir os episódios anteriores vai ter uma aula de muito conteúdo além daquilo que está por vir. Quero agradecer ao nosso grande patrocinador a Náutica Digital que é esse espaço que nós estamos gravando um espaço para mais de 130 pessoas sentadas com multissalas para podcasts para entrevistas para esse formato de talk show para o que você pensar e quiser usar dentro do digital. Se você também quer se posicionar escolha um lugar onde você possa se posicionar da melhor forma possível e esse lugar é aqui a Náutica. E você é empresário que quer patrocinar o Negócios em Foco nós abrimos cotas de patrocínio entre em contato com a nossa equipe comercial tanto aqui nos comentários do YouTube ou lá no Instagram no nosso Instagram que também estará aqui na descrição desse vídeo que nós apresentaremos a proposta de patrocínio. Adriano quero assistir ao vivo uma entrevista aí na Náutica Digital nós vamos aos poucos divulgar a nossa agenda no próximo ano tem muita coisa boa por vir e você pode sentar aqui assistir ao vivo o seu convidado favorito trazendo todos os insights principais que ele viveu e ele vai apresentar para você então você pode ter ao vivo essa experiência. Por esse episódio é isso Diego eu quero muito te agradecer foi uma honra um grande prazer ouvir um pouco da tua história em 20 anos com certeza a gente resumiu muita coisa você vai contar ela outras vezes aqui para a gente porque eu entendo que os seus ciclos se encerram e se abrem para coisas muito maiores então sempre ciclos maiores do que aquele ciclo inicial da pessoa que vendia geladinho com 9 anos que se tornou engraxate depois na gráfica e muitas coisas aconteceram para esse grande empresário que está aqui na nossa frente hoje então obrigado pela honra de poder ter discutido hoje eu que agradeço Adriana agradeço a você que está assistindo chegou no final aqui desse programa que de alguma forma alguma palavra aqui tenha produzido em você algum tipo de inspiração se você quiser acompanhar essa jornada comigo meu Instagram é arroba Diego Neves Lab o bemudo vai lá vamos seguir vamos começar uma jornada juntos eu espero poder contribuir ainda mais contigo quero te agradecer Adriano Machado Negócios em Foco esse talk show aqui que eu tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas muitos empresários e talvez aí os maiores empresários que estão por vir que são vocês que estão assistindo em breve com certeza você que está assistindo e pegando essas dicas vai estar sentado nesse sofá contando a sua história porque esse com certeza vai ser o espaço com a audiência mais qualificada do YouTube a gente entende que nós vamos sermos o maior canal e nem precisam nós precisamos ter pessoas de valor queiram transformar a sua vida e a sua vida seja uma vida em função de outras vidas porque o empresário é isso né ele transforma não só a vida dele mas ele transforma o ecossistema ele tem uma responsabilidade social muito grande e a gente tem esse espaço para esses empresários se posicionarem aqui Diego mais uma vez obrigado foi um prazer muito obrigado gente valeu até mais saúde palmas tamo junto